Hoje a gente tem um novo capitão aqui, ó. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Solta aí para mim! Falei que o que eu tinha! Essa aqui dependendo da crise ela já ia Mas vai embora Ainda não Nós achamos o ninho das garopinhas Já muda a piscaria na hora Tinha bastante Já pegou aqui de novo Mete a mão Mete a mão E aí E aí, ó É, mais um aí, ó Garopinha Show de bola E aí, Lucão Não tá conseguindo? Só foi lingua o daca Show de bola Show de bola E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, tô no fundo Ah, tô no fundo Peguei, ó, porque caiu O filhado da lá de quente Tá marido E aí Tô no fundo Amarimbo Amarimbo Ó, achou Marimbo Marimbozinho Aí, ó Aí, ó Ó, o tapotulado Aí, ó Ah, pode Ó, o tapo Ah, o tapo Mãe Pulta 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 Mãe 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 E aí, so rápido. E aí, so rápido. Outra machucada. E aí, so rápido. 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 E aí, so rápido.